Eu pago. Então, cara, eu com 15 anos, ganhando medalha de natação, eu não queria namorar, eu queria sair com aquela mulherada toda. Eu estava... Era fazer a festa. Fazer a festa. Então, para isso acontecer, o Mário tinha que trabalhar menos, para ter mais tempo de sair comigo. Então, eu comecei a escrever os programas dele, botando o nome dele, cujo diretor era o meu pai. Ou seja, você fazia turno extra para poder transar. É. Olha como eu gosto. Cara, é focado mesmo. Aumenta a minha carga horária. Desde que eu possa dar uma bimbadinha. Desde que eu possa dar minha bimbadinha. Então, eu passei a ser importante lá na escola, no Cléus do Branco, porque era o cara que ele sabia que transava com 16 anos, 17 anos. Ganhou moral. Porra! Cara, nada bem também, sai com as meninas. Porque eu não queria saber bailinho. Nunca fui a bailinho, Rafa. Nunca. Mas também, para que bailinho? Para quê? O bailinho é um passo muito atrás do que você estava vivendo já. Então, isso levou, mais ou menos, teve um período de uns dois anos. Quando eu fiz 17 anos, meu pai foi para a Rádio Nacional, que hoje é Rádio Globo, em 60 e... Eu não me lembrei um ano. Que 60? 56, parece. 56. Que é o Vitor Costa, você já deve ter ouvido falar, nunca ouvi falar. Não, não, desculpa. O Vitor Costa era o presidente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era do governo. E ele comprou a Rádio Excelso e a Rádio Nacional. E meu pai foi trabalhar na Rádio Nacional. Aí, eu tive que falar para ele que eu escrevia. Porque eu já estava com 17 anos, eu já estava querendo, eu já sabia que eu sabia escrever. Tá. Então, quando eu repeti, eu ia fazer engenharia. Era meu... O meu objetivo era fazer engenharia. Só que eu fui ao pau em física, química e matemática. De cara, no científico. Eu tinha científico antigamente. Aí, eu cheguei para falar com meu pai. Porque meu pai sempre teve muito diálogo comigo. Ele nunca me tratou como uma criança. Sempre me tratou de igual para igual. Isso foi muito bom. Ele é aquele pai que nunca deu... Ele nunca me deu o peixe. Ele me deu a vara e um ozol. Nunca ele pediu um aumento para mim. Pediu para mim, não. Não, você vai lá, você vai se ver lá. Acho que foi a melhor coisa que ele fez para mim. Mas era um cara carinhoso com você? Era.